O homem tem 35 anos e é suspeito de ter assassinado um transexual no final de 2016 em UBAR. A vítima, Reginaldo Quirino, tinha na época 28 anos. Segundo o delegado Alexandrino Rosa, que investiga o caso, o suspeito teria atraído a vítima até um canto escuro, próximo à rodoviária da cidade. Lá, ele teria desferido várias facadas contra a vítima, sem dar chance de que ela se defendesse. Ainda de acordo com as investigações, a motivação do crime seria uma dívida referente a serviços de prostituição. Essa prisão do suspeito vem depois de um ano e meio de investigações. Ele permanece preso à disposição da justiça.